Olha gente aqui na feira de São José do Egito Bem legal, hoje é a antepenúltima feira do ano Devagarinho o ano tá se passando né Graças a Deus que a gente tá vivo pra ir contando né Aqui na feira do peixe, muito peixe pra vender aqui Peixe do bom, antilápia de quilo, de mais de quilo, de dois quilos Você encontra com mais, quase três quilos aqui Até três quilos eu já vi aqui Viu, muito, peixe muito bom E aqui as bijuterias, o ouro, a prata, o bronze Como diz a propaganda do... Aqui na frente do açougue, açougue público Olha, legal aqui na entrada da feira Ei rapaz, como... como tais? Tá bom? Olha aí, que figura aí na feira É... Logo cedo aí na feira de São José do Egito né É... 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 Beleza... Obrigado viu Tudo de bom E um Feliz Natal né Que já estamos chegando É... É... É o checo É... 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 Pode até não chover passarinho Mas é um ventão Venta muito Venta muito Ha... 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 Legal Ha... E aqui nós estamos aqui ó... Olha só gente A delícia pra essa hora da manhã a gente Olha Aquele... Aquele churrasquinho Olha 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 como é que está aqui ó Deixa eu tirar mais de perto Se eu não levar uma queimadura aqui É... É... Que só a gota Olha Olha Esse aí é de boi Esse aí é de boi É de boi daquele corpo Que mais menino É um desmantelho E o milhão vai ter daqui a pouco Daqui a pouco Vai assar Vai assar o milhão Daqui a pouco Eita Bom demais aqui viu Ei Deixa eu tirar uma foto tua aqui Já está na bocha do arroz né Vamos lá Vamos trabalhar Vamos trabalhar aqui Então tu querendo cheque Mas cheque não sai dali Olha bora segurança Bora segurança da feira Aê meu filho Olha aí o queijo O queijo do boa na feira Aê garotão Olha aqui o orgânico gente Olha o orgânico Tudo orgânico aqui viu Aqui é a feira do orgânico Olha Olha mais aqui Uma manguinha direto da roça Tudo direto da roça aqui viu Vem direto da roça para o consumidor A feira ainda está começando Olha Eu não lhe quero mais não Não Vem aqui embora Cuidado Olha Vai Aí Aí foi terci Foi naquela hora Vem de boa Bom dia Vem de boa Olha Olha essa hora Tanto de feijão que ela tem aqui de boiado Isso é só para o começo da feira Bom dia meu patrão Bom dia Tudo de boa Bom dia É E é claro Já desmolhou o feijão hoje a vontade Não foi? Desmolhamos com o BSMC para trabalhar né É É É É mesmo É isso Tudo de bom para o senhor Você também Você também Olha que mais feijão de boiado Mais marrom O ouvido dela é branco E é pelo ouvido O ouvido dela é azul O ouvido dela é azul A orelhinha dela É É É É É É É Olha Cada dia Cada dia É uma experiência diferente Né A gente devagarinho A gente vai tendo assim É É É É Os detalhes das coisas Cada dia uma novidade né A gente É Olha ele aí Menino Olha ele aí Olha ele aí Bom dia Bom dia Eita Bom dia Eita Valeu Valeu Da luta Olha Fumaça da beira seca Aqui a filial Filial da banca Não é a esposa não A esposa é legítima É a matriz Agora O produto aí né O empreendimento O máximo doce Muito bom Estamos todos em começo Olha aqui Olha Mestre de Aê segurança Tudo bom Olha A rapaziada da banca dos rapazes Aqui Aqui o verdão da feira Eita Maravilha As maravilhas da feira Olha o cabo da enxada Ah Ele quer que tu pegue Na enxada menin Eita Legal, está em silêncio ainda Ali está o Zaga Fumando um cigarrão ali Olha o Zaga O Zaga está dando umas pitadas ali Ainda está montando aqui O comércio Olha o caju Olha o caju O caju da feira Direto do Ceará Olha o caju aí Eita Vamos sair já o verso dele E aqui o carvão A fogo Aqui o carvão já está aquecendo Daqui a pouco tem Carne assada Galeta assada aqui Para você Tá Olha aí Da espeta É No restaurante Espetaria Espetaria aqui Chique, chique Chique, chique É Chique duas vezes Viu Ali ainda está No Zeta Mas daqui a pouco Você vê o tirinete Por aqui Lá roxo Tem alguns produtos Que são vendidos Essas horas, né E outros Mais tarde um pouco Aqui se você quiser Um cabo para foice Aqui você encontra Um cabo bom Dá até para Chibanca, viu Aqui o da feira Olha aí O supermercado Da feira Opa 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 Aqui ó O transporte Alternativo Da 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 criança Eita Olha Oi Zé Aê Olha a novidade do dia Macaxeira da boa A manga Pinha É Bonita Bonita E tem da outra Ali também Até agora Não quiseram comprar Não Entraram em contato O Beiju também Beiju Tem beiju ali Entraram em contato Uma vez Entupla Tem duas caixas Entupla Eita Andando É Por troço boa Não sobra não Depois vem pegar os carros Ou quer pegar agora Os carros Olha Beiju para você provar Eita rapaz Agora eu levo Porque também desse jeito Aí vai Desse jeito Hein Aí o caju pega daqui a pouco Quero levar agora Depois passa aqui Porque eu vou ficar andando Direto guarda o beiju aqui É Pia Ô homem bom Ô homem bom Ali Olha só Vamos passar Olha aqui Olha Esse aqui Ambulante Mas ó Tá vendo que o caju é doce É docinho Docinho Se não fosse doce Né Se não fosse doce Se não fosse doce Não tinha abelha Ó Né Pois é A banca das meninas Ei rapaz A banca das meninas tá sem menina A banca das moças Eita Ha 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 Que o abel Abel biju Abel biju Abel biju Olha aqui a baleira As bolsas tem de tudo aqui ó Tá vendo Sinto muito gente Sinto muito Muito sinto É He he Que coisa Que legal hein Olha o couro Olha o couro O couro começou cedo O couro comeu hoje cedo Hoje o couro é que vai desmola Ha 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 É Olha Pra você passar o Natal com a precata de A pragata de De couro E rabicho É É A precata de couro Pra homem Currar bicho Olha tem que currar bicho e sem rabicho É boa Cabolhão É que isso é 42 Essa bicha Pra você dançar um chachado Não tem aparelho não E é uma coisa Agora é fornida viu Pense Quanto é Isso é 45 Não bicho Tá ficando doido é Se você vai querer a cabra 45 Não Eu vou botar o preço Não Quanto é uma sandália dessa Quem bota é eu Qual o preço da sandália Essa é de 70 70 contas a sandália aqui 70 contas com garantia de 2 anos viu É Se acabar antes de 2 anos Pode vir e comprar outra Ha 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 É isso Agora acabar E aqui tem uma promoção viu Acabar com esse Você compra uma Compra uma E leva duas Olha Olha a promoção viu É É certo Comprar uma e leva duas É todo um monte Cheio de poesia nesse lugar né É a terra dos poetas né Ó agora Quando você acabar essa sandália Essa Solada aqui Pode vir que eu boto outra Agora tenha paciência Que o seu pé já está Aleijado de tanto andar Isso aqui é pneu puro É E um Ainda tem um forrinho macinho Aqui no meio É aqui é um amortecedor Amortecedor As vezes o cabra tem um esporão de galo Aí daquela Dobreza Aí o cabra bota uma maciantezinha É É Muito bonita a sandália Muito bonita Você pode vir que o couro come Carteira Canivete Capa de canivete Pochete Caveira para moto Caveira para botar não sei o que E assim vai Só no couro Maria bonita Zé bonito É Só no couro Aqui é tudo no couro É Até o dono Até o dono é no couro direto Aqui é no couro meu filho Aí o couro come Como foi aquele um tombo que eu dei na retaguarda É assim que começa? Que eu tenho Como é diz aí? É o cambão de milha É É Que o cabra que fez lavanca de dois cambãos de milha É Isso Afinal Colocou o trem no trídeo Maquinista Ficou e foi embora É Mas sabe o começo É nos sete turnos da Rocinha Sim Nos sete turnos da Rocinha Onde o trem passava em desfilada Me escondei Pudei atrás de namorado Dei um tom Tirei o trem da linha Os amigos que ali vinham Mas atendi os amigos que ali vinham Que os mesmos não podiam ter demora De um pedaço de faixeira eu fiz escola Eu fiz lavanca de dois cambãos de milho Rapidamente coloquei o trem no trídeo Maquinista Ficou e foi embora E no Porto de Alagoa? Agora eu não lembro Não Mas depois eu lembro Só lembro Depois eu lembro Eita poeta Tá bom? Ei Teixeira Como é que está? Tá bom? Bom danado né? Na luta Tá bom? Bom beleza Graças a Deus Aí já está Quase finalizando Já Eita Pra voltar pra Paraíba Se Deus quiser né? Eita vontade de ir pra casa da gota Vendrei e ir pra casa É isso Vendrei e ir pra casa É isso Eita Agora sim Agora sim Vem vantagem agora Vem vantagem? Vem Eita que legal né gente? Maravilha que visão maravilhosa Eita que legal né gente